Abre a minha janela É mais que simplesmente ver E uma ternura branda Invadiu minha varanda Revelando bons sinais Ouvi em ondas paralelas Ao fim da tarde singela Traços juntas musicais Entre borboletas, flores No céu multicores Cantei todos os matizes e estações Senti minha alma e natureza Pude ouvir e traduzir suas canções Foi simples inspiração Pelos cantos do sertão A vida vibra mais contente Cheia de sonhos e cores Cheia de tantos valores Na canção do sol Polo em ti É a vida É a vida A vida